E aqui na capital, moradores do setor Santa Fé, na região sul, reclamam da onda de roubos e furtos Ludmilla nas residências. E os bandidos, Sidney, entram nas casas a qualquer hora do dia. A cerca elétrica cortada mostra o local exato por onde os ladrões entraram. A casa de Renato foi invadida na tarde dessa terça-feira. Você se sente uma pessoa incapaz, pelo fato de você trabalhar, ralar pra caramba e se deparar com essa situação que vocês estão vendo aí. Chega em casa, tudo revirado, as coisas roubadas. Mas outros moradores do setor também passaram por histórias parecidas. Casas aqui, não tem uma que você perguntar de vizinho que não foi assaltado. Na minha rua, só essa semana foram três casas. Eu vivo com medo. Dentro da minha casa, eu tranco a porta, dorme todo mundo num quarto, junto, com medo, porque aquela sensação de medo é terrível dentro de casa. Nessa outra casa, aqui no setor Santa Fé 2, nem as grades impediram a ação dos ladrões. Eles cerraram elas e arrombaram a porta da frente. O sentimento aqui é de insegurança. A invasão foi na última sexta-feira. A agente de saúde conta que no bairro não há horário para os roubos. E alguns acontecem à luz do dia. E eu, desesperada, entrei, fui ao quarto, vi que os computadores não estavam. Um computador de mesa, um notebook, uma câmera digital, a minha internet móvel e um pendrive. Agora, ela cobra providências. A gente fica com muito medo. A gente está aqui desesperada, aqui nesse setor. Está na hora das autoridades tomarem uma atitude e agir aqui, porque está ficando ruim, está ficando muito ruim morar aqui.